Mais pra frente a gente descobre que uma das técnicas do diabo é o suborno. Ele te suborna. Suborno. Então como que ele faz? Mas ele te suborna com os seus próprios desejos. Então assim, se o seu desejo é por mulher, cara, ele vai te botar uma mulher aqui na frente. E você vai desfrutar. Ele vai te botar outra mulher aqui na frente. Vai desfrutar. Até uma hora que ele vai te matar com isso. Se o seu desejo é o dinheiro, cara, ele vai te dar um pouquinho de dinheiro. Talvez ele te transforme em alguém rico. Só que com o tempo, como o seu desejo é isso, você vai querer cada vez mais, mais, mais. E é isso mesmo que vai te matar. Sim.